muito bem vindo você está no canal lumi artes mais uma receita para você hoje eu tenho certeza que você vai perder o medo e vai fazer na sua casa é uma receita simples de pastéis de forno que você vai abrir mão da fritura e vai passar a fazer esse que é mais saúde para sua família e vai agradar a todos porque fica muito bom essa receita e é facinha de fazer gente faz aí na casa de vocês segue o passo a passo do vídeo que você vai aprender a fazer corretamente essa delícia então vamos para a receita de hoje vamos lá vamos começar a trabalhar então pessoal aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo ou 5 xícaras a gente vai usar aproximadamente isso se a gente precisar um pouco mais a gente vai acrescentar na hora o que for necessário vamos adicionar creme de leite eu estou usando aqui uma caixinha de 200 gramas tá pessoal pode ser o creme de leite de caixinha ou creme de leite fresco ou de latinha tanto faz isso não vai influenciar muito não vamos adicionar margarina vou colocar 150 gramas de margarina ou vamos ver quantas colheres de sopa daria bem cheia tá 5 colheres de sopa bem cheia essa é uma colher de sobremesa tá pessoal você vai colocar aí meia colher sem exagerar não bota muito cheio para não ficar nem muito doce nem muito salgado então aqui eu vou estar colocando açúcar pode ser açúcar refinado tá vamos colocar também sal então vamos colocar muito sal que a gente quer nossa massa mais neutra para sobressair aí o sabor do recheio uma colher de sobremesa rasa menos ainda que o açúcar um pouquinho vamos começar misturando tudo isso agora a gente vai mexer eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto se for preciso a gente vai adicionar um pouquinho mais de leite se ficar se ficar muito molhado nós vamos adicionar farinha de trigo se ficar muito seco nós vamos adicionar um pouquinho de leite para a gente alcançar o ponto aí desejado e chegou a hora de colocarmos a mão na massa vamos literalmente colocar a mão na massa que a melhor maneira de fazer uma massa é colocando a mão na massa então a gente vai apertar vai salvar aqui e vamos ver se conseguimos o ponto esperamos aqui como você pode ver a nossa massa já deu a textura desejada tá vendo ela não tá grudando na mão então essa quantidade é muito certa e muito precisa provavelmente aí na sua casa você não vai precisar acrescentar nada nem leite nem e nem farinha de trigo entendeu o ponto certinho então agora você pode jogar na sua bancada você pode sovar vamos sovar nossa massa um pouco por aproximadamente uns 3 a 5 minutos para que para que ela desenvolva o glúten fica uma massa bem fofa e bem saborosa porque ela não leva fermento então desenvolvendo esse glúten vai ficar bacana e aqui já trouxe para minha bancada vamos sovar mais um pouco essa massa é muito saborosa gente é muito fácil de fazer você não precisa ter muito espaço você vê que a minha bancada aqui é pequena e eu improviso aqui dá tudo certo tem gente que acha que é fácil só que no canal no vídeo e acha que não vai dar certo em casa gente isso não é verdade só você acompanhar o passo a passo e a nossa massa já está pronta a gente não precisa deixar ela descansar eu vou trabalhar com esse rolo de inox é o que eu tenho mas você pode utilizar o rolo que você tiver até mesmo uma garrafa você consegue abrir essa massa então é muito facinho eu tenho esse rolo aqui de madeira que ele soltou o cabo mas mesmo assim eu gosto de trabalhar por aí ele é muito fácil de trabalhar rapidamente a gente estipixa ele está abrindo a massa facilmente a gente joga um pouquinho de farinha por baixo e aí Música Não vamos deixar a nossa massa muito fininha também não, gente. Essa massa é super saborosa, então a gente quer a massa. A gente vai valorizar tanto a massa quanto o recheio. Não precisa ser profissional para fazer. Essa receita, pois é muito simples. Uma massa maleável, fácil de trabalhar. Lógico que se você puxar muito ela vai quebrar, né? Vamos fazer um teste aqui para ver a espessura da massa. Veja bem, já está com uma espessura bacana, tá vendo? Agora nós vamos cortar a nossa massa. Eu estou usando essa forma, esse potinho aqui de sobremesa. Mas você pode estar utilizando uma tampinha, qualquer coisa que você tiver aí. Você pode improvisar. Só apertar, já temos os nossos círculos. Fazer o nosso pastel. Aproveitando bem a nossa massa. Agora a gente tira a parte que sobrou, que a gente vai fazer e vai espichar novamente. Aqui eu já tenho pronto esse recheio de linguiça calabresa. Eu processei ele. Então eu refoguei uma cebola, botei um pouquinho de molho de tomate. Polvilei uma farinha de trigo só para criar uma consistência. E é muito fácil de fazer. Agora o recheio, pode botar o recheio que você quiser. Pode ser de queijo com presunto, pode ser de palmito. Pode ser de mussarela com orégano. Pode ser frango, pode ser carne moída. Aí vai a seu critério. Você usa aí o que você quiser. Agora se você tiver em dúvida, quiser aprender a fazer um recheio de frango bacana. Vou deixar no final desse vídeo duas sugestões de recheio para você. Então assiste o vídeo até o final. Chega lá, você já pega o link e assiste aí. São duas sugestões. Um de carne moída e um de frango. Vou aproveitar para te convidar a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho de notificações. E você recebe as novidades aí no seu aparelho. E assiste a outros vídeos do canal que a gente posta semanalmente aqui. Se gostar, deixa like, deixa joinha. Deixa bastante like aqui para a gente. Compartilha com os amigos. Vamos continuar aqui os nossos pastéis. Agora tudo que temos que fazer, gente, é fechar. Se você achar que está com muito recheio, você tira um pouco. Se você achar que está com pouco, você acrescenta mais um pouco. É importante que aqui a beiradinha no final fique livre para você conseguir fechar o seu pastel. Você pode fechar apenas com o dedo ou você pode apertar com o garfo para ficar aquelas marquinhas, se você quiser. Pessoal, não sai do vídeo ainda que tem mais dicas para vocês até o final, tá? Não está terminado ainda. Vamos fechar. Aqui eu vou usar o garfo. Para ficar bem fechado. E evitar de abrir no forno. E vamos colocar aqui na nossa forma. Pessoal, eu estou usando um papel manteiga, mas é opcional. Se você não tiver papel manteiga aí, você pode apenas passar um pouco de manteiga ou margarina para untar. E passa um pouquinho de farinha também para que não grude na forma. Deixando sempre um espaço para ele ficar à vontade, se tiver, de crescer, não grudar um no outro. Uma sugestão também é você colocar longe do fogo. Ou então botar uma forma vazia para quebrar um pouco a chama do fogo e não queimar o pastel por baixo. Porque geralmente dá uma queimadinha por baixo e a gente não quer isso. Agora eu vou abrir o resto da massa que sobrou e vou fazer o fogo. E já vamos finalizando a nossa receita. Vamos pincelar com um ovo batido. A gente vai misturar aqui. Se você não tiver um pincel, você pode improvisar aí. Passar com um papelzinho, com um guardanapo. O importante é passar para que dê um brilho no nosso pastel. Ele dá uma cor que fica super bacana. Tô usando aqui um ovo. Pessoal, rendeu 13 porções. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 3. Não coube nessa forma. Aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer maiorzinho faz, de menorzinho faz. Aí fica sempre bem. E esse foi o resultado final, pessoal. Realmente é muito saborosa. Essa massa fica muito, essa massa é muito boa. Espero que você tenha gostado aí da receita, desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau.